Escola de Saúde Pública do Ceará aborda os transtornos relacionados ao trabalho em nova turma de curso básico. Orgulho do Ceará! Capacete Helma é um dos 12 vencedores de Prêmio Latino-Americano em Inovação na Saúde. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Compreender o trabalho como possível causador de problemas psicológicos. Esse é o objetivo do novo curso básico da Escola de Saúde Pública do Ceará, voltado a profissionais atuantes em centros de atenção psicossocial, unidades de atenção básica e hospitais mentais e de vigilância. A capacitação acontece por meio de aulas online e de atividades de dispersão nos territórios. No total, 50 alunos são contemplados pela iniciativa. A gente espera que os alunos, os profissionais de saúde, eles consigam compreender ou perceber o trabalho como um fator de adoecimento mental. Porque nós temos transtornos nos nossos sistemas de informação, depressões, ansiedades, pânico, etc. Mas, eles não estão relacionados, não se tem o hábito, não se despertou ainda o olhar para essa relação do adoecimento mental e o trabalho. Porque o trabalho, infelizmente, ele é um fator preponderante, bem forte. A ESP iniciou o processo de recredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação do Ceará. Toda a documentação necessária para o procedimento já foi entregue e, com isso, a autarquia segue apta a atuar como uma escola de governo, ofertando as diversas capacitações presentes hoje no portfólio do equipamento. É importante para os processos administrativos, é importante para os processos educacionais da escola, a gente cumprir sempre, até porque se não tivermos esse credenciamento, a escola não fica apta a administrar esse nível de curso. Então, é um momento muito importante para a escola, do qual a gente não pode deixar de cumprir prazos exigidos pelo Conselho Estadual de Educação. Fruto de parceria entre a Escola de Saúde Pública do Ceará e outras instituições públicas e privadas do Estado, o capacete de respiração assistida a ELMO conquistou mais um importante reconhecimento. Após votação online, a iniciativa cearense foi eleita como uma das 12 inovações tecnológicas mais relevantes da América Latina. O pleito contou com a participação de médicos de 17 países do território e integrou o cronograma de etapas do Prêmio Euro de Inovação na Saúde. Agora, os produtos concorrem à categoria Iniciativa Destaque, que também será definida por voto eletrônico. Em esp.ce.gov.br, médicos e médicas têm acesso às orientações para participar. Bom, pessoal, por hoje é só. Para mais notícias, acesse o nosso site ou siga a gente nas nossas redes sociais. Você também pode receber todo o nosso conteúdo via e-mail. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela e se inscrever na newsletter Informa ESP. Até a próxima!